O que é o final 4, tá ligado? Ah, entendi. É, inútil não. Mas é o que eu percebi, ô, Pedro? Ah, ele tem... Mano, ele te duplica a sua vida, inútil ele não é. Não, mas ele não duplica a vida não, mano. Duplica sim. Aumenta sim, o Super Saiyan 4 do time light é diferente, pô. Você não viu não? Minha vida tá pra 50 mil. Aham, minha vida tava a 50 e pouco mil, foi pra 154 mil. Caram! É, gotei, negócio. É top. Mano, dá muito joinha, pessoal, que é muito importante. E seguinte, galera, hoje eu quero finalmente pegar o Kaioken, porque, cara, eu não aguento mais demorar pra matar bicho nessas missões. De verdade, galera, eu quero muito o Kaioken pra ficar mais poderoso e mais forte. Obviamente que, tipo, eu não vou conseguir pegar logo o Kaioken vezes mil, mas eu já vou pegando o Kaioken pra, tipo, ficar um pouco mais poderoso ao longo da série, demorou? Porque o Kaioken, querendo ou não, é a próxima meta, né, Goten? Tipo, é uma coisa muito forte. Tipo, é muito forte. Pedro, você vai ter um dos mortos, ou seja, o Super Saiyan de Deus ali, ó, é logo ali. Então, é logo ali. Só que o problema é que, cara, né, amigão? Só se... Ah, vai saber se você não consegue. Faz uma saga aí que eu acho que você consegue, hein? Ó, eu tô com 236 milhões de TP. Tá ligado? E tem um... E o duro aqui, só o God, é 250 milhões. Ah, acho que você consegue. Fazer uma saga aqui e pegar os dois já, né, velho? Ah, com certeza. O God caiu 5x10, acho que assim. É, o Kaioken vezes 10, por aí acho que eu consigo também. Porque, olha, eu tô com 200 e poucos milhões de TP. O Kaioken custa 150 milhões, se eu não me engano. E o God custa 250 milhões, tá ligado? E eu tenho... Eu duro que eu tenho que pegar mesmo, realmente, o... O nosso queridíssimo God, né? Porque, cara, a gente é Deus, né, mano? Então seria muito mais top, cara. Então é o seguinte, deixa eu me transformar aqui no Super Saiyan 4. Meu Deus, uma SPI vai muito rápido. Pelo, você já pegou a sua semente dos deuses de hoje? Mano, peguei entre aspas. Você tem aí alguma? Eu tenho aqui, mas eu tô levando... Tô dando um pau aqui no Goku. Tá, beleza. Você acredita, velho, que o KC1 é bugado? O KC1 é level 1? Sério? Aham. Cara, só quero te falar uma coisa. Eu tô matando o Golden... Golden Cell aqui, sei lá, velho. É, o Golden Cell da saga F. Ele é difícil? É. Na teoria, é. Putz. Ah, que droga. Tomara que ele dê muito TP pra mim, mano. Porque, juro, eu gastei um pouco agora pra upar o SPI, velho. Porcaria, porcaria. E, galera, tipo assim, o God... Ahn... Ele é muito bom, tá? Ele é bom. Só que... Ele é dourado. Ah, é. Tipo assim, eu já virei tal. Tu lembra que a gente virou? Só que, tipo assim... É, do Super Saiyan 4 pro God, não tem tanta diferença de ataque. Mas o Kaioken, cara, dá muita diferença, tá ligado? E outra coisa que acontece com o God é que seu Ki não vai acabar. É, tem isso também. Tem uma coisa boa que é isso, que, tipo assim, ele não aumenta tanto o meu dano. Porém, eu tenho o Ki infinito com o God, galera. Porém, tipo... Eu tô querendo mais dano. Então, tipo, o Kaioken, nesse exato momento, seria mais útil se eu não conseguir pegar o God, tá ligado? Sim, mas é que seria muito louco você pegar o God, porque gastar... E se eu era dragão, é chato, né, mano? É ruim. É, é. Mas eu tenho, tipo... Eu tenho uma tática aqui, Pedro. Você tem quantas, Sera? Eu tenho um jeito absurdo. Qual tática? Eu tenho... Eu tenho 7 comigo. Eu tenho 7 comigo, tá ligado? Dá pra voltar ainda lá, qualquer hora. Então, mano, eu tava pensando na tática aqui, velho. Que tal se a gente, tipo... Todos nós tivéssemos um pouco de dano a mais? Por exemplo, a espada, né? Que no caso a gente já tem. Sim. A espada, você pode pegar, às vezes, o Word lá no mundo do Senhor Kaioken, vai aumentar seu poder, né? Porque lá a gente só quer muito poder seu. Nossa, é real? E... Aham, é forte. E também, você pode... A gente poderia, mano, ficar full semente dos deuses com as esferas do dragão. Nossa! Porém, não só full. Tem que ter carne também, né, cara? Ah, é verdade. Tem que ter carne também. Galera, e lembrando, velho, deixa muito joinha nesse vídeo que é muito importante. Hoje aqui no canal vai ter mais dois vídeos. Não perca os vídeos, tá? 1h30 da tarde, 7h da noite, 3 vídeos por dia. Ativa o sininho aí do YouTube pra não perder nenhum vídeo. E Goten, é o seguinte, mano. Eu tô aqui matando o Golden Cell. E, cara, matando ele eu já vou pra lá, tá ligado? Cara, eu acho que essa HF foi bastante, tinha que ter uma troca de saga, né? É, pode ser. Pode ser, velho, pode ser. Caraca, eu acho que sim, eu acho que sim, velho. Vamos ver quantos que eu vou terminar de TP. Se eu tiver motivado a fazer mais um NPC, aí eu consigo pegar o God e o maravilhoso e queridíssimo Kaioken. Cara, só que eu tô dando prioridade pro Kaioken, galera. Pro Kaioken. Era prioridade pro Kaioken mesmo? Sim, sim, sim. É muito mais útil que o God nesse momento. Ah, verdade. Kaioken é top. Acho que nem ninguém do time Black deve ter ainda. É, não tem meu não, certeza. Acho que ninguém do jogo, né? Pô, nisso, deixa eu mostrar o frango. Mano, o frango, né, pelo que eu fiquei sabendo... Na verdade, eu vi, né? O Ine Black... Matou ele, cara. Cara, mas o Ine não conseguiu matar o Ine e você, né? É, ele é fraco, ele não consegue matar, ele vem com esses papinhos... Por que ele conseguiu matar o frango? Não faz sentido, velho. Cara, não sei, velho. Não sei. Mas, assim, o Ine é muito engraçado. Ele vem com esses papinhos, eu não tô tirando dano, mas... Ué, por que ele não matou? Porque ele não vem pra porrada, né? Aham, então, exato. É, mano... Ele é muito arregão, galera. Parem de, mano... De ficar nessa aí, de... Que a Shaquine é top, forte. Eu tô feliz, mano, porque tem muita gente torcendo pela gente, velho. Não, eu também tô muito feliz, muito grato, galera. Porque vocês estão torcendo muito pro Team Light e a gente vai vencer essa guerra. E, cara, o Team Light sempre, velho, vai lutar pra vencer esse negócio. É muito competitivo. Sim, sim, gente, mano. Vai deslançar todo mundo, de verdade. Mano, Goten, essa saga aqui, tipo assim... É, você tá no GT ainda, né? É, Goku GT, você pode sair de novo. É, até que esse céu aqui, tipo... Não tá tão Baby, tá ligado? Ah, foi de boa? É, não, ainda não matei. Mas, tipo, tá quase. É o Baby, tem 30 milhões de Baby pra matar no Dragon Block, galera. É, tá tosse. Não, horripilante. Calma. Boa, matei. Ó, tô com 108 milhões, vamos ver quantos que eu vou pegar. Foi pra... 268 milhões, velho. Putz, Goten, tá coçando, velho, tá coçando. Tipo assim, ó, vamos supor. Eu tenho, ó, 150 mais 150 dá? Dá... Hã? Vai 150? Sim. Dá 300? 300? Não, 150 mais 150 não dá 300, você é louco. Dá 300... Não dá quantos? Que 300 que eu tenho? Dá 300, Pedro. 150 mais 150? Não, ó, ó, 150 mais 150. Tá doidão de fã de queijo? É, 150 mais 250? É. 400? 400, é. É, 250 mais 150. É, galera, 400 milhões, cara, tem que matar mais uns 3 NPC, eu acho, pra eu conseguir 400 milhões de TP. E também conseguir pegar o God junto com o Kaioken, tá ligado? Então, tipo... Nossa, ia ser da hora, hein? É, ia ser da hora, eu ia pegar os dois de uma vez, tá ligado? Aham. Só que... Compre queijo, Goten. Não tô com tanto tempo pra fazer isso agora. Eu vou aí. Tá ligado? Te ajuda aí, mano. Você me ajuda? Eu vou acabar com o Goku aqui e já tô indo. Já volta. Então tá, deixa eu fazer aqui, ó. Vou fazer até na calculadora, galera. Com esse TP eu preciso. 250 mais 150, só que menos 268. Eu preciso de 132 milhões de TP, Goten. Duas missões que eu já consigo. Tá ligado? Você tem semente dos deuses? Eu tenho. Traz isso aqui pra mim. Ele. Eu tô exatamente em menos 150, 1024. Demorou? Encontrei já. Tá. Diamond Freeza, que isso? É um Freeza de amante. Da hora. Ah, ele é bem estranho. Calma. Verdade. É mesmo. E aí, Freeza? Suave, cara. Pessoal, vai ser muito útil, cara. Eu tô feio, eu tô feio. Eu tô pra onde? Aqui, ó. Ô, louca. Aí eu gostei. Semente do seu Goten. Sobrou um pouco pra mim agora. Só um pouco. Ah, mas tá bom. Mas dá pra usar ainda. A galera que pergunta, tipo, por que a gente tem tanta semente? Porque a gente pega meio que infinito, galera. Todo dia de manhã a gente consegue pegar no Karim, véi. E o dia do Minecraft é rapidão, então. Vai, então. Papo 1 já tá recumado. A gente sempre tem semente dos deuses, cara. Esse é, tipo, muito rico. O time Black não tem isso. Verdade, verdade. O time Black não possui isso. Aliás, eu falei com uma pessoa, pelo menos. Quem? Ali. Sério? Uhum. Ah, é verdade. A gente fala pra você falar com ela. O que aconteceu, mano? Ah, cara. A gente teve umas conversas aí. Só que, assim, eu não tentei tirar a informação dela, porque eu não consigo, Pedro. Foi lá, mas eu não consigo. Ah, Goten. Porém, a gente ficou sabendo que a única coisa que eu sei que ninguém realmente quer que eu vá pro time dele, cara. Ah, cara, mas não adianta, Goten. Para. Você foi daquela última vez, você me traiu e você viu que você morreu. Cara, mas na verdade, eu não disse nenhuma vez que eu quero ir pra lá. Ah, tomara, velho. Não faça burrice, mano. Não faça burrice. Pedro, acho que a última coisa que eu sou é burro, mano. É, se a última vez você foi burro e perdeu. Não, não. Ainda foi humilhado, você foi humilhado pelo Enenda. Não, mas é que tá. Ele foi humilhado por ter ficado atrás da gente, Pedro. Não. E na guerra final, só sobrou eu e o Infeliz. Que é os dois e o meu time. Exato, exato. E a gente foi os únicos, mano. Lutamos de verdade, velho, naquela guerra. Não, sim, vocês foram top demais, velho. Ah, falando aqui, aproveitando que tá de noite, calma aí. O que é a nossa passagem em quatro, né, pô? Não vou parecer. Verdade, velho. Sua vida vai aumentar, velho. Fica esperto, hein. Vamos lá. Vê se você não tem que ativar alguma coisa, sei lá, mas a vida aumenta, velho. Porque a minha aumentou muito. Eu não sei se é só comigo, não sei mais, cara. A minha só aumenta também. Calma. Ah, transformei o Osaru. Beleza, o Osaru dourado. O Golden Osaru é mó legal. Essa transformação do Osaru é igual a transformação do Felipe. É uma transformação que deixa ele grande. E pro Felipe eu acho que isso fazia uma desvantagem, porque ele fica mais lento e maior. É, ele é o maior gigantão, cara. Viu a hora que ele veio atacar a gente e tudo mais. O Golden, bate aqui comigo. Eu não chamaria aquilo de ataque, tá ligado? É. Não foi nada aquilo lá. Horrível, né? Aham. Não senti nada. Bate nesses caras aí que eu tenho. Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Ô, Pedro. Eu tô quase 100 milzinhos de vida. 100 mil de vida? Low. Eu tô com 154 mil, tem que upar mais depois. Vamos upar mais, vamos upar mais. Tô guardando TP de novo, velho. Tem mais sementinha aí, amigão? Tenho. Acabei de comer uma, aliás. Vou dropar uma, se você. Mano, essa saga desgraça muito, tipo, muita semente. Sim, ainda mais no infinito, que saco, né, mano, que seria. Sim. Calma. Tá dando umas lagadinhas às vezes, né? É, pra mim tá tranquilo, velho. Ah, pra mim tá dando aqui. Droga. Eu acho que é a única mulher que te dá, velho. É porque eu não consigo comer semente, mano. Não sei porquê, mas não consigo às vezes. É, tem uso também. Diamond e Frieza é uma vergonha mesmo de fraco. É, ele é fraco, só que chato pra matar, né? Pô, o Mace Bink poderia ter uma transformação diferente, né, Pio? Né? O cara é maneiro. Ele podia ter, tipo, uns diamantes, assim, né? Ou esmeralda, sei lá. É, então. Frieza de esmeralda. Existe o Golden, né? Sim, existe o Golden. Então poderia ser o Rubinho e Frieza, não sei. Né? Um Diamond e Frieza. E agora tem até o Diamond. É, o Diamond tá aqui, pô. O Frieza é um arco cozinhando, né? Pronto, acho que eu vou deixar você acabar com ele, porque senão eu vou matar ele. Não, não, cola aqui, pô. Deixa eu ver. Nossa, eu tô dando bastante dano com isso aqui. É bom que dê mesmo. Matão, matão, matão. Boa, isso aí, Goten. Bate nele que eu tô comendo carne, peraí. Não podemos deixar ele parado, não. Acabou a minha excelente dos eu, eu tô tendo que comer muita carne aqui, peraí. Bora. Vai acabar as minhas também, mas ainda tem um pouco aí. Calma. Goten, mata ele. Opa, relaxa, relaxa, relaxa. Peraí, eu vou dar uma corrida aqui pra cá pra ajeitar o inventário. Ah, eu tô sem semente dos deuses. É por isso que eu tenho que ajeitar no inventário, porque tem muita no inventário. Sério, me dá então. Não, né? Tipo, muita, muita. Eu consigo tirar mais dois packs. Então me dá aí. Beleza. Me dá esse poder. Ah, boa. Beleza, inventado. Beleza. Nossa, cara, minha espada tá se rachando, velho. É, minha logo, logo. Ó, dá pra ficar batendo daqui assim, ó. É, então. A hora que ele for morrer, você para. Ah, caiu na trap. Caiu na trap. Caiu na trap, bobo. Bobão, mano. Falou, bobo. Calma. Beleza. Vamos. Tamo acabando com ele. Boa. Pode deixar, pode deixar. Eu acabo com esse maldito. Baixa daqui que ele é ele e não sai, velho. Ah, já saiu. Já relaxa. Beleza, vou deixar agora. Deixa eu acabar com ele aqui. A gente já vai lá pro outro mundo, galera, falar que o senhor caiu. E, mano, provavelmente pegar só o Kaioken mesmo, pra gente conseguir... Nossa, o que eu disse no Kaioken? Vamos ver, vamos ver. Meu ânimo aqui, né, cara? Vamos ver. É, vamos ver. Espero que dê tudo certo, mano. Sim, sim. No inferno tem como eu fazer missão? Não, né? Ah, não tem. Ah, acho que não. Quer ser bom, né? No caso, se você corre a história de conversar com o Kaioken, pra ele fazer uma espada pra você, cara, do poder oculto, talvez você consiga mais tempo, porque vai liberar seu poder oculto, né? É verdade. Gota, tem mais algumas sementinhas aí pra mim? Tem. Porque agora sai da luta, né? Ah, eu topei aqui. Boa. Obrigado, mano. Ah, seu maldito. Morre. Agora eu acabo com ele. Peraí. Boa. Morre, Freeza! Já era, Freeza. Adeus, Freeza! Cara, o céu e Freeza tem infinito também, né? Sim, porque eles são os mar de nós. É fogo, é fogo. Calma. Matei, boa. Tô com 178. Vou pra 348 milhões. É, mais uma missão que eu fizesse, eu ia conseguir. Mas, relaxa. Pelo menos, eu acho que eu consigo nesse vídeo. Mas, com o Kaioken, eu consigo pegar mais TP. Gotei, me mata aqui. Tá, vamos lá. Pedro. Ai, cara. E volta com muito poder, velho. Volta com muito poder. Mata aqui. É. O time te empurrou? Fica no Q0, mano. Não, relaxa. Dá pra matar. Tá bom que eu sofro mais. Tchau. Boa. Matou? Oh, meu Deus. Gotei, tá me ouvindo pelo Q? Ah, tá falando... Como é que você fala por telepatia? Ué, porque eu tenho Q. Ah, mas tem bastante Q pra fazer isso, hein? Eu tenho, amigão. Relaxe. Calma. Ah, eu tô aqui no outro mundo. Meu Deus, tá tudo bugado aqui, galera. Cheguei no outro mundo. E, pessoal, é o seguinte. Tem um pequeno problema. Eu não posso ir. Agora, a questão de não poder mesmo ir andando pelo caminho da serpente, eu vou... Eu vou ter que, tipo, ir bem devagarzinho, tá ligado, Gotei? Não é nem, tipo, voando. Porque se eu for andando com tudo, galera, voando e tal, o servidor vai expandindo. E quanto mais ele expande, ele cai. O servidor crash. Então, eu vou indo lá pro caminho da serpente, porque também demora uns 10 minutos. Eu andando devagar vai levar 20. Então, é isso. A hora que eu chegar no caminho da serpente, eu volto com vocês. Então, vamos que vamos no caminho da serpente, não, né? Chegar lá no senhor caiu. Agora, eu vou ter que andar no caminho da serpente, galera. Então, bora que bora, bora. Pessoal, depois de muito tempo, tô aqui agora no senhor caiu. E, Gotei, tá me ouvindo, amigão? Cara, eu ia te ouvindo pra entender. Cara, é top, né? Ó, galera, que da hora. Ah, Godform com R$ 125 milhões. Ih, se pá, vai dar pra comprar, hein? Será? Caiu quem peguei. Ih, eu acho que vai dar pra comprar, hein? Vai dar pra comprar Godform também. Caraca. Mano, se pá, vai dar, velho. Deixa eu pôr um pouco MND aqui. Pera aí. Boa. E deixa eu ver se pá, vai dar pra comprar. Não sei, que eu sou burro com números, tá ligado, né? Comprei. Godform com Caio Kim. Consegui, velho. Muito bom, muito bom, muito bom. Calma aí. Aqui, Godform, Caio Kim. Cara, vou pôr o Caio Kim um pouco. Calma. Boa. O P, eu caio Kim pro level 5, Gotei. Tem. Boa, mano. Que louco, velho. E a Godform, eu vou deixar level 1 mesmo. E deixa eu ver se eu consigo jogar o P, deixa eu ver. Cadê a Godform? Boa, agora eu tenho pra sempre a Godform, velho. G, G. Agora não é mais por ritual, velho. Aê, galera. Consegui. E agora, eu vou ativar aqui, que eu tenho o Caio Kim pra ver como que tá, velho. Olha, eu tô dando 340 e 42 mil de ataque com a Godform, tá ligado? Uhum. Vou ver o Caio Kim. Level 5 que tá. Boa. Tô indo. Vai, Caio Kim. Vai, Caio Kim. Vai, Caio Kim. E... Pera. Calma. Nossa, minha vida vai muito. Juro. Boa. Mano, tô com um milhão de ataque. Um milhão? Ó, aham. Só que a minha vida vai, tipo, muito. Então, o que que eu vou fazer, galera? Aqui no Senhor Caio mesmo, eu vou upar minha vida. Ah, com... Tenta chegar a uns 10 mil aqui. Calma. Boa. Ah, moleque. Demorou. Goten, agora eu tô com bastante vida, cara. Boa, velho. Que louco, velho. Ah, mano. Boa, pessoal. Conseguimos, cara. O Caio Kim aqui. E agora, de forma, eu tô com 224 mil de vida. Caraca, mano. Que louco, velho. Boa. O Caio Kim conseguiu upar... Cara, se... O meu Caio Kim pro level 8 conseguiu upar. Mano, no level 8, velho. Você vai... Sim. Tá confidando, mano, no level 8. Cara, não sei. Eu quero... Quer que eu testo? Boa, dá pra testar, mas fica a semente na mão. Puta, sem semente. Se morrer, você vai continuar aí, né, mano? Aí, eu tô sem semente. Ah, quero testar aí. Me revive, vai. Me revive. Vamos aqui. Vamos voltar aqui, galera, pro nosso mundo. Tô com o Caio Kim level 8 já. E também com a Godform, mano. Acho que eu sou agora o cara mais forte da série. Não dá, velho. De verdade. Com certeza. Não, de verdade. Por causa do Caio Kim, acho que não tem mais como. Por causa do Caio Kim, acho que não tem mais como. Tipo, eu sou o cara mais forte da série. Eu comentei ranks aí. Consegui o Caio Kim e o Super Saiyan God definitivo. Vou pegar também, então, depois. Boa. Pega o Caio Kim também, velho. Tá muito de boa, pá. Nosso time não pode ficar pra trás nunca, velho. Não, é, velho. A gente não pode ficar pra trás não, galera. A gente tem que matar todos esses idiotas do Black, velho. Então, é o seguinte, Goten. Me revive. Vou voltar pra terra. E é isso. Já viveu? Boa. Então, é isso, cara. Já tô voltando pra terra. Bom, pessoal. Depois de muito tempo, eu voltei aqui pra terra, cara. Basicamente, eu morro que a gente é uma bugada e tal. Eu não consegui no vídeo voltar pra cá. Vocês viram? Mas, seguinte. Tô aqui na terra com o Goten. E é isso aí, cara. Já coloquei com o meu querido esse bolso. Super Saiyan God. E agora, Goten. Vamos ver quantos de dano eu vou dar, tá? Ó. Por enquanto, eu dou 13, 42 mil. Beleza? Beleza. Deixa eu me transformar aqui. Nossa. Vamos ver, velho. Me dá semente aí. Uia. Tem pouca. Tá. Só pra mostrar mesmo. Nossa, tá explodindo o bagulho aqui, velho. Ai. Ai. Tem mais um, será? Não, tem mais um, não. Boa. Tô dando 2 milhões de dano. Nossa, 2 milhões. 2 fuck milhões de dano, velho. Eu sou o cara mais forte da série. Não, da galera. De verdade, mano. Super Saiyan Deus com Kaioken, velho. Não dá, pessoal. Mas, galera. É o seguinte. Vou ficando com esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Deixa muito joinha. Se inscreve no canal. 3 vídeos por dia. 11 da manhã, 1h30, 7 da noite. Hoje tem mais dois vídeos. E é isso aí. Se bater 5 mil likes, eu posto mais um vídeo hoje de DragonBlock ser deuses. Fechou? E é isso, não. Tchau, eu gostei. Tchau, mano. Falou. Consegui. Meu Deus. Oi. Tudo bom? Bom, se você tá vendo o vídeo até aqui, por favor, deixa o like no vídeo que é bem importante. E se você perdeu algum vídeo, aqui do lado tem o último vídeo do canal. Então, assista o vídeo depois de ter sido esse. Lógico, né? Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Minhas redes sociais estão aqui embaixo. Deixa o like, como eu disse. E tchau.